E aí pessoal, bem-vindo a mais vídeo de análise aqui no canal, o Elton Silva aqui E hoje eu estou trazendo para vocês aqui uma análise da Dash, na Dash que faz um bom tempo que eu não trago análise para vocês dela E a gente está num momento decisivo na Dash, assim como o Bitcoin vive algumas turbulências No caso a Dash teria apenas o gráfico aqui que está num ponto decisivo Onde a gente pode ter um bom movimento baixista, um movimento de baixa Buscando esse fundo aqui embaixo, mais ou menos lá nos 2.600.000, 700.000 satoshis Então é interessante que vocês fiquem atentos à perda desse fundo Se a gente colocar aqui a escala aritmética para ver aqui como é que esse fundo aqui, o tamanho dessas ondas aqui seriam A gente observa que o preço está consolidado bastante nessa região Se perder esse fundo, muito provavelmente ele vai sim buscar esse preço lá embaixo Mas acredito que a possibilidade seja maior de a gente ter uma recuperação, pelo menos até 50% dessa onda de baixa aqui A gente teve uma onda de baixa forte, quase nenhuma recuperação E agora que ele tocou do suporte, pode ser bem interessante dele recuperar pelo menos até 50% Para depois cair novamente, ou então recuperar de vez Isso pode acontecer Então, como é um suporte fortíssimo, e o preço já caiu bastante em relação a essa onda aqui Ele pode sim ter uma recuperação até 50% Caso isso ocorra, o ponto onde a gente acreditaria mais nisso seria se ele rompesse esse topo aqui Se a gente for para um grafo de 4 horas Vamos colocar aqui, a gente vê que isso aqui é um topo importante A gente tem aqui uma linha de tendência de baixa nessa região Que foi rompida aqui A gente teve um rompimento, inclusive aqui dá para ter feito uma operação Para quem opera aí, é um rompimento de LTB, fez um fundo duplo nos grafos menores E agora ele voltou, e ele pode fazer um fundo duplo aqui novamente E romper esse topo aqui, e ir buscar os 50% dessa queda Então, pode ser uma oportunidade de operação aí, caso ele realmente rompa esse topo anterior Caso isso não aconteça, e o preço rompa esse fundo que a gente tanto espera Qual seria a confirmação desse rompimento? Seria que a gente tivesse pelo menos aí, um ou dois candles de fechamento Com o fechamento abaixo dessa região aqui Pelo menos um ou dois candles, você vê que os candles estão sempre fechando acima Um ou dois candles fechando abaixo, candles diários E no semanal, deixa eu ver como é que está No semanal já rompeu até Se você for considerar o semanal, o suporte semanal já foi rompido Então, para confirmar esse rompimento A gente só precisa esperar agora o rompimento no gráfico diário Se esse rompimento no gráfico diário aqui acontecer A gente tem a possibilidade de fazer o seguinte Entrar com o short, que seria um swing trade Então vocês tem que ficar atentos a isso Para ver se vale a pena, dependendo da quantia que vocês vão operar Conta das taxas, etc O gerenciamento de risco ficaria muito ruim, como vocês podem ver Menos de dois para um Então, qual seria a tática aqui? Qual seria a tática para operar esse rompimento? Não sair vendendo já quando perdesse esse fundo Porque o stop está aqui em cima O ideal seria que ele rompesse E aí ele fizesse um pullback Cai-se de novo, porque aí a gente tinha um stop muito menor A gente poderia vender, por exemplo, aqui no pullback Um stop um pouquinho acima Buscando aí um alvo muito mais tranquilo E um gerenciamento de risco muito melhor Se vocês pegarem ali com um gerenciamento de risco menos de dois para um Acaba não valendo a pena Você paga as taxas, paga as corretagens Passar dias ali vendidos E o lucro não compensa Não compensa todo o risco que você corre Para obter esse pequeno retorno Então, para quem quer fazer short Caso ele perda esse fundo aqui Observe os gráficos menores Vamos para o gráfico de quatro horas Ou o gráfico de uma hora Que provavelmente, quando ele perder esse fundo O que ele vai acontecer? Vai ter uma perna de baixa Uma perna de correção Uma perna de baixa Uma perna de correção E aí você pode aproveitar Toda vez que o preço corrigiu Você pode fazer um short Observando sempre a tendência O preço perdendo esse fundo É quase certeza que ele vai buscar aquele ponto lá embaixo Então a ideia é a gente sair operando no meio desse caminho Com os gráficos menores E tendo uma boa orientação pela tendência Se o preço está em tendência de baixa Reverteu, perdeu um fundo tão importante Obviamente, as suas operações de short Têm mais sentido Nos gráficos menores Como eu já comentei O que a gente teve foi O rompimento de um LTB Que é um LTB bem importante, inclusive Era esperado que o preço viesse a buscar pelo menos 50% Mas o preço acabou caindo novamente Então a gente tem essa possibilidade Ainda tem Mas para confirmar isso Só sempre um preço de topo E a possibilidade mais provável É perda desse fundo Perdendo esse fundo É short aí Buscar operações vendedoras Para tentar ganhar alguma coisa aí Com os shorts Na Dash Então é isso pessoal Esse é o cenário da Dash Se você é um investidor de longo prazo Se ele perder esse fundo Aqui no gráfico diário Eu acho que é a hora de sair da Dash Pensar em uma recompra Aqui próximo dos 3 milhões de satoshis Aí um pouquinho abaixo Seria aí uma boa operação Você conseguiria pegar Aumentar as suas Dash Bastante Caso você der sorte também Caso o preço romper esse fundo aqui E de alguma maneira o Bitcoin Se descontrolar As altas podem se descontrolar E ela acabar subindo bastante Depois do rompimento Isso pode acontecer Por isso é importante o stop Entrou vendido Coloca o stop Porque se o preço Caiu um bocado Antes de chegar na sua aula Ele faz isso Você está protegido com o stop E não sai de um prejuízo tão grande Saca aquele prejuízo calculado Já premeditado E aí você fica tranquilo Nessa operação Então basicamente é isso Se você é um investidor De curto prazo Um trader Basta esperar os pontos de negociação E o cara de longo prazo Ou ele investe Pelo fundamentalismo Baseando-se Nas qualidades da Dash As qualidades técnicas da Dash Ou ele investe pelo gráfico E aí se for o cara Que investe de longo prazo Pelo gráfico Se perder esse fundo É hora de sair fora Certo? Então é isso pessoal A análise da Dash Pra vocês aí Espero que curtam Confira a nossa análise Lá no blog Sempre tem aqui Uma análise no YouTube E a análise do blog Criptomadasfacil.com Se você gostou Deixe seu gostei Se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos Não deixe de conferir Os outros vídeos do canal Lembre-se de clicar Nesse menu das notificações Pra não perder Nenhum vídeo do canal E a gente se vê na próxima See you next time Tchau 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 Tchau